e salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca city rapaziada estamos aqui hoje no brazuca city eu tenho uma surpresa para vocês o gordão não é mais gordão agora o gordão rapaziada é fortão se liga na na marromba do cara agora o vai ser o cara mais forte mais ladrão da cidade vai ser eu agora nós tá aqui bombadão né rapaziada agora o que fica doido problema é que todo mundo ganha a cena quem que é esse caso essa é merda quando ação usar o que para ficar assim fala fiote os troides olha lá só os troides é o que está tomando bom tá tomando bomba de cavalo caralho bomba não é que é malhação em pessoa que eu fiz mil e duzentos perdição em dois minutos aqui é o cara rapaz vai 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 essa merda se liga do jovem do pai ficou com respeito muito estranho com essa cara aí meu deus ficou ruim a coisa tá ruim para o teu lado tá caralho você não foi com a minha cara você fala maluco não não fica a tua cara não que a tua cara não tua cara tá estranha essa droga que tu andas dentro do marinho para ficar inchado tá toda a cabo da cara rapaz tá com inveja do meu corpo rapaz tá com inveja do meu corpo é é verdade eu tenho toda a razão rapaziada tô indo para a fazenda aguentar indo também aí que fazer do que maluco aqui no levanta é vaca e aí tá o cara no shape aqui ó tudo no shape eita embora maluco chandão chandão da brazuca vocês vão cá fora agora vocês vão cá fora vocês vão cá fora o branco como fora agora vamos trabalhar agora quer trabalhar trabalhar de que o lula cadê você lula eu não trabalho aqui na cidade não mano eu vivo de auxílio brasil aí na frente é seu zé quer dizer que o lula tá pagando para você pai eu acho ele é emergencial é mano eu tô juntando dinheirinho aí do auxílio brasil aí para comprar uns carros da hora nossa aí pega essa r6 para você aí ó essa moto branca aí pega pega pra você não era pra mim era pra mim vou pegar para pegar ela para pegar é daqui tá trancada cara eu dar um rolê daquela motinha ali eu tô deus gravado vai lá estravei tá não tá aberto vai ficar o rapaz eu usou de besta agora é voltei 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 isso vai com a caralho viada não tá dentro senão eu não queria andar nessa moto velha não também ah sai fora vou da ferrara me leva para dar um rolê nessa ferrara aí quero ver se ela corre mas tem que acelerar cara vai eu não deixa eu dar leva para dar um rolê nela cara não tô ouvindo não só tá falando nada não de liga liga a tomica aí tá falando nada não aí rapaz agora quero ver 500 por hora porque o supra chega 600 maluco o oi 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 Isso aqui é nave de Playboy, hein, trota. Isso aqui é dessa nave que combina comigo, lindo. Deixa eu voltar com ela aí. Deixa eu voltar com ela no P1 aí. Lá, lá. Acelera, acelera. 260. 270. Clica shift. Clica shift. Acelera com shift, cara. Que aí se ela corre mais. Fica clicando shift, tá ligado? Ela vai embora, embala. Não, depois que já estiver com velocidade. Isso aqui é de boyzão, hein, mano. Aí fica no shift, pra tu ver. Ó, ó. 60. 70. Vai que vai, 70. Olha lá. 70. Quase 80, tu viu? 90, 200. Tá original ela, né? Não tem como arrumar, eu tornar ela. Tem não? Não. Deixa eu voltar com ela aí. Deixa eu sentir esse carro aí, cara. Até cainha, né? Para de ser cainha, cara. Vai tu mandar lá. Lá na onde? Aqui, ó. Lá na onde? É nave, hein, trota. Eita. Não vai não? Como que fecha? Como que fecha? Segura a garra. Oh, 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 oh. Rapaz, esse aqui, esse aqui é nave, hein, cara? Já volto. Ih, volta ou não volta, gente? Volta ou não volta? O pai tá de Ferrari agora, trota. Ih, vou passar ali nos caras ali, que me desumilharam lá, não quis dar uma chavinha pra minha, né? Eita, nois. Eita, nois. Segura o carro, que esse aqui é uma bomba, rapaz. Ih, o cara é louco. Deixou uma Ferrari na minha mão, velho. Tá maluco? Esse cara é muito louco na camisa, rapaz. Deixar uma Ferrari na mão do pai é triste, hein? Fala aí, pai. Fala aí, meu trota. Olha aí, o carrinho dele. Desacredito. Carrinho dele, o caramba. É senhor, não? É nada, mano. Tá louco? Isso aqui é pra fazer aquela pintura? É, mas eu tô com dó do cara, mano. Tá trancado? Travado, pai. Tá travado. Sério? O cara trancou, então. Trancou. Na hora que tu foi pegar, tu pegou na cara dele, né? É, ele... Passa a chavinha, rapazão. Passa a chavinha. Eu pedi pra dar uma voltinha. Faz o seguinte, eu vou passar uma chavinha aqui e vou fazer desculpa. Deixa eu falar, eu tô com dó do cara, velho. Tô com dó dele, velho. Você tem dó? Se eu faço o contrário. Não, é porque eu pedi pra dar uma voltinha, né? Ele deixou. Ah, obrigado. Pediu pra pintar ele, ele deixou? Ô, pai, o que você tá tomando? É duratestão? Mano, é que nós toma é tudo. Mistura o liquidificador e toma. Ah, ai... Eu vou fazer a boa pra tu aqui. Eu vou passar a chavinha, ele que se foda. É isso, pai. Para com ele, velho. Vem atrás de mim, velho. Não tem como não me reconhecer, tá louco? Aí, camisa 10. Quanto? Tu vende chavinha aqui? Vende. Quanto custa? 40, pai. 40 o quê? 40 mil, pô. Ah, foi marinho. Mas daí vale a pena? Ah, vale, pô. Porque os carros tão pagando um pouquinho mais, tá ligado? Só que a tabela não é a gente que bota, tá ligado? O pessoal lá de cima. Tô ligado, tá ligado. Entendeu? Antes era 10, pô. Era a Maczinha. Chuchu, beleza. Então, o que que tu vai fazer com esse carro aí? Eu vou tirar uma foto primeiro, calma aí. Carro trocado, caralho. Sai da frente aí, cara. Sai da frente aí, tira foto aí. Tá, ainda não? Aí, ó. É, é. Pegou isso? Não, como é? Viu quanto? Foi quanto? 29. Nossa. Hoje a vida mudou. 29 reais. Mais você. 29 reais, pô. Caralho. Deixa eu ter uma odia também com esse carro aí. Tá, calma aí, deixa eu... O cara não deixa esses caras ali da frente minha, não deixa sair. Deixa eu ter isso aí, pra eu tirar uma foto. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Deixa eu tirar uma fotinha com a minha nova nave aqui. Fotinha, gente, nova. Vou postar lá no Instagram da cidade. Calma aí. Vou postar no Instagram agora. Eu saio daqui, cara. Calma aí. Vai pintar esse carro seu? Vou postar no Extra aqui, calma aí. Aí. Aí você já segue eu. Daí pouco o dono vem aí, hein? Se o dono vem aqui, ele não vai levar, não, pô. Porque é a nossa área aqui, ninguém leva nada, não. Porra. Tá de PT já, ô. Comprar aqui. Tô, nada. Arrumar uma, filho. Só vou comprar depois que eu lavar meu dinheiro todo. O que é a vida? Tá postado. Qual eu curte lá, MCA, que eu sigo de volta. O que é a vida? E aí? Mas vai pintar esse carro seu ou não vai? Trancado, filho. É do dono. Mas você não vai fazer dar um prejuízo pro dono, não, pô? Mas como que eu tenho dinheiro pra comprar chavinha? Vocês não querem emprestar o dinheiro aí, ué? Tem como gastar? Vocês sabem, né? Tem, pô. Mas e se ele vir aqui? A gente não pode pegar, não. Não vai levar, não. Agora é meu. Se ele vir aqui, ele vai ter que abrir e vai deixar pintar. O que ele pode fazer é a boa da chavinha pra tu e descontar do dinheiro do carro. É, aí tamo conversando igual gente grande. É isso que eu gosto. Vocês preferem malhar braço, bíceps ou tríceps? Preferem pernas. Braço, né? Inteiro. Perna tá louco. Sai fora. Perna é doído, rapaz. Só glúten. Eu gosto de malhar o bumbum. Não é querer falar não, mas é o mais certo e o correto a se fazer. É isso aí. Ah, isso mesmo. Alô, acho que o dono tá lá do outro lado de palminhão, olha lá. Tá mesmo? Deixa eu ver. Cadê? Alô, ranogou o... Faz hora, né? Faz hora também. Passa a chavinha aí pra que for. Tá duro? Pra que só? Ele deve ter rastreado, velho. Deve estar só de olho. Ah, mantém. Senão já tinha vindo pegar. Mas aí o cara que deixa de andar com um carro desse e anda de golfe, pô? Não, nada. Então, bora fazer um bate. É isso aí, rapaz. Ô, deixa eu ver aqui se eu exista, cara. Eu não consegui seguir clicando lá no negócio. Qual que é o nome? Deixa eu ver aqui, ó. Frank dela. É o Coutinho. Aqui, achei tu lá. Segui aqui, ó. Zé Periquita. É o Frank157. Ele mesmo. Aí, esse aqui também, ó. Couto. É o Coutinho. Tá seguindo, rapaz. E vocês viram aí como que eu era gordo na tigredade, né? Eu era gordo, cara. Só que a vida mudou. Eu entrei pra academia e comecei a malhar e malhar e malhar e malhar e cada vez malhar mais. Bíceps, tríceps, quadris, pernas, grotos, pescoços, ombros e cotovelo e calcanhar. E anabolizante? Quanto que você gostou de anabolizante? Eu não uso essas coisas, não. Não uso essa não, né? Conversa fiada é essa. Não, nem. Esse tamanho aí não passa nem na porta, filho. Rapaz, eu não uso. Aqui é tudo natural. Quer pegar no meu peito? Pega no meu peito aí. Sente a pressão. Lá ele. Sente a pressão. Lá ele é terra. Ah, pega no meu peito. Aí, cara, esqueci de ligar. Sai dessa. Calma, louco. Carregue láigas. Olha o Wesley. Llorou. Agora a moto lá pra lateral, lá. Passou feitando lá. O Wesley caiu do nada. Os caras estão atrás desse carro aí. Tá ligado, né, Zé Periqueta? Tô ligado mesmo. Salve, cachorro do mato. Caralho, moleque. Tá bombado. E esse arco aí, ok? Isso aqui é tudo bomba, pô. Esse aqui é o arco. Natural não tem nada. Isso aqui é o segurança, bro trota. Entra aí pra tu ver. Entra aí. Entra. Ó, dá uma agulha aí. Pode colocar uma agulha aqui. Vai me... O soco desse cara aí já vai, viu, filho. Eu não mexo com esses três não, maluco. Qual foi? Tá mozinho aqui, ó. E aí, coach, já meteu em prática já? O quê? Não tem... Não tem filho. Como é que eu vou meter em prática? Pera aí. Vou vir aqui com o cara. Eu tenho contato lá. Ah, é? É isso aí. Eu deixei passar pra trás quanto, tio? 20 mil, né? Ficou 20. Olha aí o teu pai. Ih, dei mole. Postei foto com o carro. 07. 07? É, o Pix 07. Ah, deixa a minha, pô. Não pode fazer nada. Agora eu tô no comentário lá que devolve o carro. 07, 20 mil. Aí, ó. Tá pago, pai. Aê. Abre ele pra nós aí, vai. Muito obrigado a nós. Pra não perder a parada lá na hora, filho. Calma aí que estão me ligando aqui, ó. Vai lá. É, mas nem sabe os valores ainda, né? Das parada. Quanto vai ser. É, é. Não, você tem que passar mil, manda lá que tá a chavinha. Aí, você pagou o quê? 120? Paguei nove anos. Pai caralho. E aí, rapaz. Faz a... Já tem... Já tá tendo a chavinha já? Esse carro ganha uns 400 mil, pô. Aham. Pera, velho. Não tá tendo que acertar nada pra desbloquear, ó. Tá fazendo sozinho. Quanto é que tá a chavinha? Ah, é? Não, coisa nossa não buga, velho. Sai de perto. Vai bugar aí, cara. Vai bugar meu carro, tá maluco? Quanto é que tá a chavinha aí, mano? 40 mil. 40? Quarenta? Ai, tem gente que... Ah, deixa ver o meu coração. Olha aqui, negócio... Fala, meu padrão. Vou falar com você, mano. Tem 10 minutos. Olha aqui, quanto tempo que é pra abrir esse trem? Tá louco? Tá demorando demais. Tá louco? Aí, sim, eu vou morrer, cara. Não, não faz isso, não faz isso. Isso o quê, cara? Não pinteste carro, não pinteste carro. Oxi. Ó, esse carro é do meu amigo. Deu da puta, tu gastou do carro pra tu vir isso aqui com o carro e tu tá a pintar o carro dele? Eu vou repintar o quê, uai? Eu falei que vou pintar alguma coisa, tá louco? Não, não, pô. Como que eu vou devolver o carro do carro se o cara entrou do carro? Ah, dá aí, pô. Ó, tu não vais pintar o carro dele? Todo musculoso, meu irmão. Tá na regra, ó. Tá na regra, ó. Ó, não faz isso, eu falo com o Coringa, não faz isso. Fala. Ó, tu não faz essa merda, pô. É que trabalha aqui. Olha lá, o rapaz encostou o cardão na praça. Olha lá, ó. Ó, não tá. 40 mil. Tá ouvindo? O rapaz encostou o cardão na praça, hein? Tá dando uma 40 mil. E o rapaz vai pintar o carro ao chão, ó. Eu não vim pintar não, tá louco? Oxi, eu vim pintar o quê aqui, tá maluco? Eu não vim pintar nada não, tá louco? Eu não vim pintar nada não, tá louco? Ó, por que que tá vindo? O cara deixou o treino trancado, rapaz. Valeu, valeu. Como que eu vou devolver? Ó, se não. O cara deixou trancado, como que eu vou devolver? Olha o teu carro ali. Olha lá pro teu carro. É, Portugues. Chega, chega. Pera aí, ó, viado. Aí, aí. Ele não deixou trancado, não deixou tra... Aí, ó. Opa, 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 opa. Tu vai vim trancar aqui na minha frente mesmo? Eu vou te atropelar, filho. Olha, olha. Tem esse. Aí, família. Calma aí, conta. Deixa o meu, deixa o meu. Ó, aqui, Zumba. Calma aí, um fala de cada vez, um fala. Ó, primeiro, deixa eu falar. Vem cá, vem cá. Eu não mandei, eu não mandei pintar nada. Eu não mandei pintar nada. Vocês não podem vender essa merda. Então por que que eu vou devolver o carro? Ué, o carro tá trancado, cara. Como que eu vou lá devolver o carro? Se eu deixo o carro sozinho, os caras abrem. Mas, e por que que eu te chamo, porque eu não te passei a chavinha no carro? Fala abaixo aí, pai. Tá retornando tudo aí, sério. Por que que eu passei a chavinha no carro? Não foi eu que passei a chavinha, não, rapaz. Foi eu? Ó, vou atrás disso, vou atrás disso. Tem que fazer. Certo. Ó, quem quer dar faca aqui, mano? Você deixou o carro trancado, velho? Como que eu vou devolver o carro pra você lá? Vou deixar o carro sozinho aqui? Nossa, uma vacina pediu pra dar uma volta no bagulho, ó. Ué, o carro tá trancado. Ó, comédia. Pula aí, conta. Pula aí, pula aí. É. Ó, vagabundo. Fala aí, ó, portuga. Ó, é assim. O carro, o rapaz emprestou o carro pra este virar, peraí, experimentar o carro. Beleza, pai. Ô, portuga, o que interessa pra nós é a regra do server, tá ligado? Mas pera aí, mas quem mandou passar a chavinha no carro? Ué, pai, o maluco chegou com o carro aqui, pediu pra apientar. Mas eu tava me dizendo que não pediu pra apientar. Ô, pai. Pula, tamo na regra, porra. Não, eu disse que não pediu pra apientar. Não, pô, segue o RP, mano. Da hora a gente seguir o RP, mano. A gente seguir o RP. É assim, se eu, ó. Joga no blepe, ó. Ó, se eu não pediu pra apientar, tu não pode ficar o carro. Qual que é teu nome? Qual que é teu nome? Errou? É, devolve o carro pra ele, mano. Devolve o carro pra ele. Vai, devolve o carro pra esse cara aí. Ó, o gajo, tamo a chavinha no carro. Ah, o poeta vai ter. Pois é, eu vou... Paga, ó, o seguinte. Deixa eu falar. Eu, ó, deixa eu falar, cara. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu tava trocando ideia com os caras mais cedo aí. Eu só vim tirar onda, entendeu? Desci do carro pra tirar uma foto, o carro tava trancado. Como que eu vou voltar lá pra devolver o carro pro cara aqui, se o carro tava trancado? Só deixa aqui alguém pega o carro. Eu falei pro cara abrir o carro pra me tentar devolver, sem chegar nas horas olhando tudo aí, entendeu? Agora você não tá entendendo o que tá acontecendo. Agora é o seguinte. Agora alguém paga essa chave aí, porque eu não tenho que pagar não. Não tem dinheiro não, cara. Pergunta pros caras aí. Quanto que é essa chavinha aí? Quem não tem dinheiro, pai. O carro tá com os caras aí. E aí, ou vocês pagam a chavinha aí? Mas não é o carro tá com os caras. O carro, tu é que mandaste abrir o carro. Tem, entendeu? Não tem como pagar não. E agora? Mas sabe o que eu até vou dizer? Acho que com eles. É o seguinte, pai. Ou paga pelo menos a chavinha, ou eu vou seguir o RP aqui. Mas tu não tem... Ninguém te mandou pintar o carro. Tu não pode pintar o carro. E o amigo, eu tô falando que mandou, pai. Ele mandou abrir. Eu mandei abrir, 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 eu mandei abrir. Mas eu mandei abrir, eu mandei abrir, eu mandei abrir o carro. Caralho, portuga, tu já deu eu te mentindo alguma vez, gado? Não, mas não tem que pintar o carro do rapaz, mo. Então paga a chavinha aí. Eu tô seguindo a porra do RP. Se pagar a chavinha disso, tu pega o carro... Deu merda, rapaziada, com a Ferrari do cara aqui. Paga a chavinha aí, ó. Ó, mas eu vou falar com o Coringa quando o Coringa chegar. Ah, fala, porra. Tu tá achando que é dona do bagulho, tu me conhece... Não é dona do bagulho no caralho. Pode ser me cita. Tu me conhece faz mais de ano aqui. Tu nunca viu eu mentindo nessa porra. Tu vai falar que eu tô mentindo de bagulho de pintar? Cara, bora, bora bater o respeito. Bora bater o respeito. Bora bater o respeito. Não é foda-se não, pai. Não é foda-se não, pô. Eu tô te dizendo, eu disse... Bora bater o respeito. Eu tenho que eu comprar uma amigada, eu disse que não mandou pintar. Então, você disse, Marquês chegou com o carro, falou pra fazer os trâmites. Mas foi o rapaz que chegou com o carro. Foi eu, cara. Então, pai, eu vou escutar quem? O dono do carro ou quem roubou a parada? Ah, no carro não foi roubado. O carro foi um custado. Portuga, 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 o que aconteceu lá fora daqui, eu não sou o responsável, eu não tava lá e eu não vi, tá ligado? Eu tô fazendo meu IRP aqui. A minha obrigação é pintar quando eu chego, ele mandou pintar. Mas é assim, se você não páginas, posso falar? Eu vou mandar... O rapaz disse e não mandou pintar. Eu mandei ele abrir, cara. Eu mandei ele abrir, cara. Eu mandei ele abrir, só que eu não tenho dinheiro pra pagar, cara. Tem alguém dando retorno pra caralho. Então, se tu mandas abrir o carro, eu não tenho nem pra pagar? Pra consar, eu também fez que ele mandar abrir o carro e eu não tenho que abrir o carro. Ele ia pagar na pintura, pô. É o seguinte, cara. Eu vou fazer isso não funcionar assim, né? Eu sei que não funcionar assim. Mas e aí, agora o carro tá com os caras? Ou paga ou os caras fazem algum trem com o carro aí, mano? Eu não sei não. Agora, o único jeito, o único jeito, os caras vai fazer o quê? Os caras vai pintar o carro e vai descontar o valor da chave. Ó, eu vou pagar a merda da chave. Vou dar uma volta ao carro, ó. Rapaz, sinceramente, ó, isso tá muito errado. Você, a gente, o que nada, quando o Coringa vê, eu faço com ele. 80 mil. Fala com ele, pô. E 80 mil o quê? Tá fazendo isso aqui de tamanho? 40 mil a chavinha. Manda aí, 787, pai. Pô, no zaralha não. Fica fudido. No zaralha não, que o Portuga já tá bravo. Já tá achando que nós tá errado na situação, pô. Nós conhece ele das antigas. Não, tu já tá errado também, pai. Não, fica fudido. Mas tu não conhece... Mas tu, tu conhece nós... Não, a única pessoa errada aqui, olha. Vou te explicar, a única pessoa errada aqui pro rapaz... Negativo, a única pessoa errada aqui foi ele que deixou o carro trancado. Não, a única pessoa errada é estuou. Você é rola do caralho. Caralho, foi ele que deixou o carro trancado aí, ó. Mas tu conhece nós... Se eu tivesse aqui o mar, eu matava, Tchê Val. Precisa, tá confuso. Essa é nós, não é de hoje, tá ligado? Tu sabe que nós é parceiro e tu vai chegar na frente do QG. Aí, pergunta pros caras aí. Meu Portuga, vem cá, vem cá. Pergunta pros caras aí. Primeira coisa... Vem cá, deixa eu falar, mano. Pergunta pros caras aí. Primeira coisa que os caras perguntou. Vai pintar? Eu falei, não, mano. Tô com dó do cara. Pode perguntar pros caras aí, rapaz. Recebeu. Aí, ó, eu não falei que não era pra pintar, que eu tava com dó do cara aí? Pode perguntar pros caras aí, rapaz. Eu falei, ó, tá louco. Eu falei que eu não queria pintar, não. Mas como que eu ia deixar o carro sozinho aí? Tá louco? Vem cá, cara aí. Dirige aí, ó. Falou mesmo. Agora os caras aí... Relaxa, relaxa. Não quis meter o louco não, porque o Portuga é parceiro, pô. Não quis meter o louco não, por Deus caras. Mas, tipo assim... E cola 30 mil lá, por sapato. Eu meto o louco aqui, eu fiquei puto. Ô, 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 cadê o teu guru? Cadê o teu guru? Não tá aqui não, velho. Ó, eu fico puto com esta mesa, porque assim, o chaval é meu amigo, eu conheço vocês. Este aqui, magmadinha musculoso. O rapaz, boa pessoa, emprestou o carro que eu vi experimentar o carro. Cara, eu nunca tive intenção de pintar esse carro. Pergunta pros caras aí, rapaz. Na hora que eu cheguei, eu falei, falei. Manda os amigos, cara, deixa eu pagar a chevinha e acabou. Ô, o Portuga, não tá assim. Se fosse eu... Ô, se tu não ia trabalhar isso aqui aí... Ô, fala pra esse Portuga aí, que eu falei que eu não ia pintar o carro. Ô, Portuga, vai pra cá. Vem cá, vem cá, fala comigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, tu tá errado, tá. Tá errado aí, cara, tá louco? Fala aqui com você, mano. O cara tá louco já, velho. Você vai lá pra pra praça lá, viado? Vai lá pra pra praça? Vou. Ô, meu guerreiro, deixa eu falar pra você aqui. Que foda, viado? Ei, eu não ia pintar teu carro não, hein, mano. Pode perguntar pros caras aí. Primeira coisa que os caras falam, vai pintar. Eu desci do carro, falei. Não, eu tô com dó do carro. O carro tava trancado, mano. Como que eu vou deixar seu carro aí sozinho? E os caras iam pegar. E eu fiquei aí, ué. Não, mas era só pra... Só pra você dar uma volta e voltar, né? É, mas aí, aí, mano. Eu vim aqui só tirar uma onda. Já ia voltar já. Agora o carro tava trancado. Vou deixar o carro sozinho aí. Você tá me entendendo, né? Vou deixar o carro sozinho aí. Vamos ali comprar o kit ali, ô, o de Bona Azul. Tô nem aí, não perdi dinheiro mesmo. Ainda deu de Ferrari, rapaz. Tá maluco? Deixa eu tomar a minha. E o Guts? Arrumou pra cabeça, hein, Marombato. Caralho, pedi carro pros outros. Dá nessa merda aí, ô. Você viu, cara? Viu, cara? O que é essa moto aqui, ó? O Bona foi porque o outro passou a chave. Não devia ter passado a chave. Não, mas... Como que ele tirou esse carro daqui? Alguém ia ter que pagar essa chave. Como que ele tirou esse carro daqui? A gente quer essa moto aqui, a gente quer essa moto aqui. Ah, é porque... Ô, Frank. Ué? Era do cara aí de roupa azul, mano. Ele chegou de moto e saiu. Ah, vou tentar. Ele deve ter ido de carona com o outro. Não foi isso aqui, não? Então, aí... Ué, é, cara. Eu nem ia pintar, não. Tá louco? Nem ia pintar esse carro. Eu falei pros caras aí. Mas sabe por quê, ó. Imagina aí, imagina. Imagina, o cara te emprestou o carro só pra você dar um rolê e voltar, entendeu? Sim, eu ia voltar, cara. E você também moscou. Você chegou aqui e saiu do carro? Sim, eu saí, pô. Pra tirar uma foto. Pergunta pros caras. Que aí o carro tá trancado. Como que eu vou embora? Se o cara emprestou, você devia pensar assim. Pô, vou trancar o carro. Se ele levar pro desmanche, ele não vai conseguir pintar. Ah, é ele que trancou. Aí agora alguém pagou 40 mil ali, não foi? Mas falar pra... Aí, o cara da moto. Aí, viado. Tua moto tava aqui. Nossa. Aqui, ó. Frank. Frank, Frank. Aqui mudando da moto aqui. Pobá. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Caralho. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Manda aí o drink aqui, cê sabe? Eu não mexo com o drink não, pai, né? Eu que você vai aqui, não. Não, eu sei, mas cê sabe o que faz? Esse Casagrande aí, qual que é a fita dele, hein? Aí, Casagrande, qual que é a ideia, tentando entrar no carro? É, e a temperatura do meu ali também. Tem um Casagrande aqui? E aí, uma surra nele, hein? Pô, da Ferrari, tá me ouvindo? Mano, eu acho que é... Vanilla, não. É, qual que é o nome do outro? É, Tequila. É, lá tá, lá eu sei que tá. Viu, mano? Falei pro cara. O cara foi pintar mesmo? Já mandei o outro ali passar a rádio já, pra ele trazer a moto. Que legal, pô. Não, mandei ele pintar. Me dá o dinheiro. Mas se cê for dono, cê não pode receber não, pô. É errado. Ah, então manda trazer. Já falei pro outro ali, ó. Passar o rádio, ele já passou já. Pra tá de carro. Quem pode me dar caralho lá na praça? Peraí, maninho. Desenrolando a moto dela, o cara aí. Ô, Frank, ó o cara aqui, pô. O povo aqui é louco, velho. Tá lá atrás da moto. Ele só foi comprar um kit pra arrumar. Tá lá atrás. Deve ele lá, pô. Aqui, ó. O dia azul, aqui, ó. Azul marinho. Não, nem comprei essa, pô. Cinquentão kit, mano. Compensa, não. Ah, cê falou. Vou lá comprar o kit. Ele deixou a moto lá atrás. Nós ia comprar, tá ligado? Só que tá caro pra caralho, mano. Cinquentão. Devia ter comprado o histórico dessa porra, quando tava seis e meia aí. Pô, já tá cinquenta. Cinquenta. Cinquenta mil? Cinquenta mil? Tá louco. Aham. Ignora. Isso aí é pra chamar o mecânico, cê sabe. É claro. E aí, cê não vai trabalhar de mecânico não, galera? Eu? Não, eu. Fala, moneque. Fala, moneque. Pô, tu guru não tá aí não, velho? Tá, não. Abre o carro ali. Valeu, não trouxe a moto ainda não? Não. Tá quebrado. Dá pra guardar as lá na garagem? Mete, arruma ela na garagem. Aqui, aqui tá sem blip ainda de garagem, pô. Ah, tá? Ah, tá. Ah, então deixa encostado ela lá atrás, que ela depois ela volta pra garagem. Aí, tem como deixar ela daqui a pouco eu trago aí? Vem buscar ela aí? Oh, vai lá, pô. Vai suave, vai lá, pô. Ah, não desgradeço. Ó, vagabundo, ó. Prenda agora não impestar as minhas coisas. Pô, onde é que é o Bahamas, pô? Valeu. Entendeu? Ô, 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 maninho. Onde é que é o Bahamas, sabe? Ô, mano, não sei, viado. Trato por tudo. Saúde. Vai, rapaziada, vou indo aqui. Olha lá, pô, tá tudo. Ó, ô, vagabundo. Tá bom, 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 tá bom. Sabe onde é que é o Bahamas, pô? Agora eu não faço a minha ideia, né? Sabia onde era antes, mas este é merda, mudou tudo, mano. Agora eu não sei não, pô, pátio. Agora mudou tudo, não faço a minha ideia, hein? Pô, deixa nem que eu tenho que ir à favela. Rapaziada, tamo junto. Vai, rapaziada. Valeu, velho. Ó, viado, que contenda. Tá louco, se eles demorassem mais um pouquinho, eu não apintava. Pô, se o cara é a minha mão, eu apintava com ele aqui na frente, cara. Tinha que ter autorizado antes. Tu ficou no começo negando, pô. Se tu tivesse chegado e eu já falado, pô, pinta essa porra aí, já tinha ido, já, esse carro. Pois é. Dá nada, nossa, bosta, velho. Depois eu pego. Volto com a minha manhã. Isso aí era 200 mil pra tu, pô. Dá nada. Eu pego ela ainda ou se você quiser. Olha aí, o bichão tá ligeiro. Eu chamo o mecânico aqui pra consertar a moda do cara ali atrás e vou apintar ela. Mas a gente aprendeu uma coisa na vida, que um dia a gente está de Ferrari, outro dia a gente está de... É, vida tem seus altos e baixos, né? Meu alto durou 13 segundos, eu vim até aqui. Pelo menos você tirou uma foto e botou no Instagram. Você viu, cara? Tá mais rodão lá, fortão. Chuchu, beleza. Rapaziada, o bombado aqui, tá dando trabalho, rapaz. Roubou a Ferrari. Roubou a Ferrari. Caralho, velho. Não tá rolando a fina ainda não, essa porra? Bombado aqui, rapaziada. Deu trabalho. Roubou a Ferrari do cara. O cara voltou atrás da Ferrari. Já acompanha no próximo vídeo aí pra você ver o que vai acontecer daqui pra frente, velho. Eu nem sei o que acontece. Os vídeos é tão aleatório, velho, que eu nem sei o que acontece. Deixa o rapaziada, tamo junto. Deixa o like aí. Valeu, é nóis, rapaziada. Tamo junto, maluco. Tchau, tchau.